A responsabilidade minha, os filhos vêm. Eu tenho que dar docrina para eles, eu tenho que explicar para eles, como eles têm que obedecer. Os filhos que a senhora fala são os filhos de fé do terreiro, os filhos de santo. Eles têm que obedecer. Aqui dentro são todos irmãos. Eles não podem ir fora do respeito, tem que ser respeitados. Dá o respeito para ser respeitado. E assim é a mesma coisa. Eu tenho que dar o respeito para os meus filhos de fé, para ser respeitado. Se eu virar bagunça, eles continuam com a mesma bagunça. E assim não. Então, todo o ensinamento da religião a senhora passa para os seus filhos? Passa para eles. A senhora tem essa responsabilidade. Isso, essa é a responsabilidade. Eles vão fazer a primeira, as sete linhas. Primeiro vão fazer o batismo, o do anjo de guarda. Fazer o obi na cabeça. O que é o obi na cabeça? O obi na cabeça é botar as frutas na mente deles, na cabeça deles. Fazer tudo o que tem que fazer, preparadinho direitinho. Água benta, um pombo. O pombo se solta, vivo. O que são as sete linhas? As sete linhas são sete orixás. Ele tem contato com sete orixás? Ele incorpora? Sim, incorpora. Ah, incorpora sete orixás? Sete diferentes. Sete diferentes. Quais são esses orixás? Conforme a que vem na mente dos filhos, né? Se é o Ogum, se é Xangô, se é Oxó, se é Manjá, se é Oxum, se é um Ananã, se é um marinheiro, se é um boiadeiro. Aí são o pai pequeno, aí a preparação do pai pequeno. Aí pega os bichos novamente, coelho, pombo, peixe, tudo aqui, camarão. Entendeu? Pra fazer a comida dos orixás, fui levar tudo na cachoeira. Levar na mata, na cachoeira, na praça, onde é cigano. Porque eles vêm, eles estão aqui, né? Então eles têm a doutrina, né? Tem o ritual deles. É assim, é assim, é assim, é assado. Vamos continuar. Então, aí foi continuado. Aí a recebe, se ele recebe o Ogum, se ele recebe o Xangô, se ele recebe o Xós, se ele recebe o Oxó, se ele recebe um boiadeiro, se ele recebe o Exu, entendeu? Se ele tiver os sete completos, que já risca o ponto, já é confirmado. Eu fiz agora, dia 29 de outubro, a boda de ferro da minha preta velha. Fiz a boda de prata, a boda de ouro. E o que é a boda de ferro, são quatro anos? São setenta e poucos anos. Setenta e poucos anos, passou a lixar. Qual é o nome da sua guia? A minha preta velha, vovó Caxambi. Vovó Caxambi. E pai, Joaquim de Anguá. Olha, é o coração que manda, né? E o Oxalá, Deus que deu a força, né, nega? Porque eu trabalhava igual uma condenada para dar comida para todo mundo, para eles não passarem fome. Eles nunca passaram fome, nenhum, nunca passaram fome. E eu vou alimentar todo mundo? Todo mundo. Nem que fosse banana com farinha. Mas eles comiam. Eu? Ah, já estava velha, né? Vai lá até com o álbum para eles levar. E as crianças eram tudo pequenininhas? Tudo pequenininhas. O colo? Se ela nunca botou a mão na cabeça, assim, poxa, eu criei tantos filhos, eu podia ter uma vida melhor se não tivesse viado e tal. Não, já tive uma vida melhor. Quero os Oxalá, os Orixá, que não quero que eu cresça. Eu acho assim, né? Só sei que eu criei todo mundo. Tem a fotografia deles. E aí E aí